Próxima partida é contra o Middlesbrough Middlesbrough Acho que é assim que se pronuncia É muito difícil pronunciar o nome do Steam E é em casa de novo, não é? Ou não? Não, é fora de casa Bom, é até bom jogar fora de casa Porque a gente tem ganho Os jogos fora de casa, os dois que a gente ganhou foi fora de casa E olha minha moral, o corpo tá horrível Puta que pariu, preciso fazer um golzinho Vamos lá, bola rolando Tá ganhando agora Porque já já a gente também já deve estar perto da zona de rebaixamento A gente tá acho que com cinco partidas Duas vitórias, três derrotas Devemos estar muito bem na tabela Não, a última vez que eu tinha olhado tava em décimo segundo A gente perdeu mais uma, deve ter descido mais um pouco Ó, 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 ó Botou na frente de Hayashi Uh, quase, quase, quase que ninguém para o garoto Ó, aqui, isso Boa bola Segurou É pênalti Ah, me machucou não E nem deu nada o juiz Tá trolando, véi Ah, vou ter que sair Que bosta Vamos ter que simular Ah, foi pênalti isso aí, véi Porra Eu posso jogar também o resto em equipe Não vou fazer isso Porque o objetivo da série é, claro, jogar com o meu player Então vamos simular e torcer pro meu time ter ganho Vamos ver Simulei Aqui não fala o placar Eu vou ter que olhar aqui no calendário Aqui o jogo contra o Middlesbrough Foi 3x0 pro Middlesbrough Olha só que merda Que roubada de time que eu fui me meter, né Eu acho que é Porque assim, aqui a gente tá jogando em casa Ah não, é derrota, ó Tem um D ali na frente Pode crer Eu tava achando que era determinado por quem tá jogando em casa ou não Mas É só ver o D e o V ali Então foi derrota Perdemos de 3x0 Próximo jogo é agora dia 27 contra o Blackburn E também é em casa Vamos lá Tenho duas mensagens aqui Vamos ver quanto tempo eu vou ficar Depois do exame do departamento Viu todos os detalhes da sua lesão 5 semanas de fora por uma luxação no ombro Tá trolando, véi Quero saber que sabe que atualizei as suas expectativas Pra refletir o fato que você poderá perder algum tempo com a contusão Espero que depois que você volte Ah, então ele deve ter diminuído os objetivos, né A nota continua igual Ele diminuiu 2 gols Eu tenho que fazer 8 gols agora E diminuiu 1 assistência Você tem que fazer 4 Mas a precisão na finalização e a média de nota é a mesma Ok Bom, ok Vamos ter que avançar agora, né Assistir o time jogar Vamos ver como é que tá o time aqui na tabela Realmente estamos na... Nossa, estamos em 18º Ainda não estamos na zona de rebaixamento, né A zona de rebaixamento ali são os 3 últimos Championship, como vocês sabem Segundo a divisão da Inglaterra São 24 clubes Caem os 3 últimos Então vamos avançar aqui Ficar um bom tempo sem jogar Simular partida contra o Blackburn Vamos ter um episódio aqui só de simulação de partidas Já que eu estou fora Como eu falei pra vocês a premissa dessa série É eu jogar com o meu jogador Então não faz sentido eu ficar jogando com o meu time Olha só, já estamos perdendo de 1x0 Vou dar pular aqui E terminou 1x0 pro Blackburn Meu Deus do céu Que time eu fui me meter, né, véi Simular partida contra o Nottingham Forest Agora também estamos jogando fora de casa Vamos ver o que vai dar Pular 4x1 Puta que pariu Estamos tomando um sacode Total em todas as partidas Lesão de quem? Marcos Teber Sei lá quem que é esse Deve ser algum cara aí do time É... Não, não era aqui que eu queria ver Eu queria ver aqui Já estamos Já estamos na zona de rebaixamento Somos o 22º Sempre um 22, né Olha só o 22 aparecendo na série de FIFA também Já estamos em 22ª colocação Você vai ver A gente vai acabar terminando essa temporada do Bradford Na 22ª colocação Você já viu o que eu estou te falando Deixa eu ver como é que está O... Crystal Palace Que é o meu time de origem aqui, né Opa, estou olhando só a Alemanha aqui Tem que olhar aqui A Inglaterra Nossa, até eu chegar no I aqui vai demorar, hein Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra Aqui, tá Onde está o Crystal Palace? Está em 14º, olha só Não está muito melhor do que a gente Mas já está melhor, né Tem 7 pontos em 6 jogos Enfim, vamos continuar aqui Avançar Como você está contundido Não espero que compre as metas definidas para você Pois é, olha só Não temos metas Acabou as metas daqueles 4 jogos, né Que eles tinham determinado Vamos lá Temos que ganhar agora, né Jogando em casa Contra o Watch 4 Vamos lá Pular 1x0 para eles Puta que pariu Que time é esse que eu fui me meter, velho Não ganha uma partida de ninguém Agora é contra o Huddersfield Vamos lá Agora é fora de casa De novo Acho que saiu do time, garoto Desandou tudo Olha lá 2x1 Caralho É sério É sério isso Puta que pariu A gente vai perder tudo Olha, quase liberado ali Recebeu uma mensagem Deixa eu ver aqui As recuperações estão evoluindo Dando do esperado Você está quase pronto para voltar O departamento médico vai fazer uma avaliação final Esse tudo com rebolim Você será liberado para o próximo jogo Ok O próximo jogo Não sei se é esse Você não foi relacionado para o elenco de hoje Olha aqui A mensagem do manager Então eu ainda não estou Apto Para jogar E agora a gente vai jogar contra o Hotterham Nossa Tem uns nomes difíceis Nessa segunda divisão da Inglaterra E a gente perdeu para o Hotterham Em casa Eu nunca ouvi Eu juro Eu nunca ouvi falar desse Hotterham E perdemos 3x2 Que beleza Meu Deus do céu Temos mais uma mensagem aqui Kevin O'Connor Suspenso Foda-se Só quero voltar a jogar Acho que agora eu volto Próxima partida eu volto, né Você não foi relacionado Ainda não volto E agora eu contra o Blackpool Jogando fora de casa Vamos perder de novo A gente já deve estar em último na tabela Com certeza, velho Quantas partidas seguidas a gente perdeu aqui já? Ganhamos uma Meu Deus do céu Vai chover Vai chover Gol do Bidwell E do Saunders Do nosso time Olha só que beleza Espero que nenhum deles seja atacante Para não roubar minha vaga de titular Olha só Temos 3 novas mensagens O Connor voltou Lesão de não sei quem aqui E agora você voltou Ter condições de jogo Vou continuar enviando Atualizando seus objetivos Pois é Então agora eu já estou apto a jogar Vamos ver como é que ficou Nosso time nessa ausência Nessa minha ausência, né 21º Olha só Temos 12 partidas E 9 pontos Meu Deus do céu Saldo de gols de menos 11 Quem que está liderando aqui? Redding Norwich em segundo Cardiff, Watford, Huddersfield e Leeds Ok Tá Bom, vamos para a próxima partida Temos que fazer por onde agora Para, né Provar que a gente É importante no time Jogar contra o Charlton Temos jogos favoráveis pela frente Jogar contra o Charlton Atlético vai ser um grande teste Para a gente Ok Classificação de 6 Quero que eu faça um gol Mantenha uma média de 10% E uma assistência Olha só Agora aumentou Antes não tinha essa questão Da assistência aqui não Nos 4 jogos Agora eu tenho que fazer Pelo menos uma assistência Nesses 4 jogos Ok O que é isso aqui Ah tá Esse aqui foram os jogos Que passaram, né Os objetivos que já passaram Ok Bom, vamos lá Ah, eu não estou relacionado Caralho Eu voltei E eu não estou relacionado E o cara quer que eu faça gol De assistência E não sei o que Sem me relacionar para jogar E é foda, né Pelo menos a gente ganhou Olha só Estamos embalando nas vitórias Notícia de não sei quem Caramba Esse episódio aqui vai ser só simulando Sem Hayashi jogando Contra o Sheffield agora O Sheffield está lá em cima Na tabela, não está? E eu não fui relacionado de novo Cara, o técnico Simplesmente me esqueceu E ele quer que eu cumpra Os objetivos de partida como? Caralho Eu não estou ficando Nem na reserva, cara Eu não estou entendendo isso E agora a gente perdeu Olha só Vamos avançar de novo Agora contra o Birmingham Você está no time titular de hoje Obrigado, né Por favor Muito obrigado Caralho Agora fodeu Porque vai me sobrar duas partidas Para eu cumprir todos os objetivos Que é Manter uma média 6 de nota Eu ainda estava com a moral baixa ali Não sei se vocês viram Completamente baixa Manter a média 6 de nota Dar uma assistência Fazer um gol Sei lá Qualquer outra Manter 10% de precisão Nas finalizações Caralho Está louco Bom, vamos nessa, né Vamos ver o que a gente consegue aqui Calma, calma Hum, não consegui o drible Não consegui o drible Tem que tentar resolver sozinho aqui Tem que começar a melhorar As habilidades de drible Do meu player Vai começar a fazer Uma jogada individual aqui Porque está foda, viu Ó, ó Tipo essa Tipo essa Hum Ganhei drible ali Ganhei drible mais um Aqui vamos Começar na pressão Jogando em casa Tem que jogar em casa Jogar fora de casa Para esse nosso time aqui Não significa nada Olha aí Quase Hum Valeu, valeu, valeu Começamos já em cima Tem que manter Pode tomar um golzinho besta De contra-ataque, né Ih, ih, ih Tocou errado Linda pressão do Hayashi É pra fazer 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 Pro Gol Abre o placar Tá vendo só como é que eu decido Eu decido nesta porra Tivemos uma sequência enorme aí De jogos Que eu não estive presente Estava lesionado Depois não fui relacionado Na primeira partida, garoto Dominei Parti correndo com tudo E é gol Camisa 13, Hayashi Terceiro gol no campeonato Voltei pra decidir Voltei pra decidir Vamos que vamos nessa porra Vendo só como é que se faz Isso que eu tô com a moral baixa ainda, hein, garoto Vamos que vamos O jogo técnico já botou o time na defensiva Ih, roubei mais uma Roubei mais uma Pra fazer mais um Driblou, driblou Tá na cara do goleiro Pra fazer Pra fazer Pra fazer Goool Do Brentford Hayashi Mais uma vez pra vocês 2x0 Outra roubada de bola Outra bobeada da zaga Voltei com tudo, hein, cara Voltei Com tudo da lesão Voltei com fome de gol 2x0 Com 10 minutos de jogo Tá trolando E eu tô com 6,5 de nota Você tá Nossa senhora Eu preciso fazer o quê? Um double head trick Pra pegar 9, 8 Uma coisa assim Porque tá foda, hein Que isso Já comecei onando A bola é nossa, hein Bola é nossa, beleza Começamos com tudo A partida aqui contra o Birmingham Só não podemos bobear agora, né Já pensou? Será que pinta meu primeiro head trick? Que isso Primeiro head trick da carreira Seria da hora, hein Pra quem não sabe Head trick é quando o cara faz 3 gols Em uma mesma partida Vamos lá Rouba essa bola Só não podemos tomar Gols Aí Ó, roubei mais uma, hein Tô impossível Tô impossível Nas roubadas de bola Nesse jogo, garoto Vem que eu já passei Vem que eu já passei Aí Tô com um pouquinho Nas minhas costas Vamos roubar outra Ó, ó Ó o Hayashi Pra roubar mais uma Quase Quase Demorou pra levantar Do carrinho ali Não tava impedido não Seu juiz Que isso, que isso Nossa O cara atirou ali De forma estranha Mas atirou Voltar Que a seta Tá me mandando Voltar Eu não sei se ficar Fora de posição Assim Por muito tempo Diminui muito Minha nota Mas pode ser que sim E ó Cuidado Cuidado Vamos tirar daí Pra fora Beleza Tranquilo O cara finalizou mal Pra caramba Mas a Zaga Ficou olhando A Zaga Ficou olhando O cara driblar E finalizar Sem pressa Jogando em casa Boa garoto Ah, tinha que tocar Na frente Eu acho que o triângulo Ele manda O triângulo Y Ele manda O cara tocar Na frente Não exatamente Tocar por cima Não sei Eu acho que é Porque faz sentido Até porque Jogando O Y É justamente O que toca A bola na frente Manda a bola Adiantada O A Deve ser pra pedir Bola no pé Enfim Temos que testar Talvez o bola Seja o que peça A bola por cima Se bem que Dá pra fazer lançamento Com o Y também Mas enfim Eu tô confundindo Bola B X Quadrado Y Triângulo Tudo junto Tem cheques box Sempre faço isso Ah, não toque errado assim Não Olha aí a bobeira Que você me faz Meu amigo Olha a bobeira Que você me faz Uh, goleirão Eu preciso decorar O nome do goleiro Do meu time Porque ele tem sido importante Várias partidas Ele Ele tem ido bem Tem salvado E eu sempre falo goleirão Não sei o nome do cara Tenho que Decorar o nome dele Ó É, ó Apertei Y Ele tocou na frente Beleza Nossa Tranquilo Lateralzinho Básico Cadê Apresente Alguém aqui Pra receber o passe Nossa senhora Que domínio Hein, amigo Nós É nós Tocar onde Tá Beleza Tranquilo Perder essa bola Não vai perder Essa bola aqui Eu 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 Ó Ó o hat trick Pintando Ó o hat trick Nossa senhora O cara chegou duro ali Pô, mal voltei de lesão O nego já quer me lesionar de novo Garoto Beleza Tá tranquilo 2x0 Dois gols meus Totalmente méritos meus Inclusive Por ter roubado a bola Nas duas vezes Da zaga Vamos lá Agora é só segurar o placar Jogando em casa Acho que não vai ser tão difícil Ó, tô com 8,3 de média Agora que eu fui ver aqui Véi Porra Aí sim, garoto Me ajudar Porque Como só vão ter duas partidas Né As outras duas Eu não joguei Eu tendo 8,3 de média Em uma Se eu posso ir muito mal Na outra E ainda assim Eu vou ficar acima de 6 Mas bom Temos que manter Esse 8,3 Eu não posso fazer Cagadinhas aqui Até o final da partida Ainda estou em busca Do meu Meu hat trick Boa Boa Tira daí Isso, garoto Ó, tô aqui Tô livre Isso Ó, botou na frente Botou na frente O Hayashi Ninguém para Ninguém para o garoto Vem pra fazer o hat trick Invadiu a área Vai tocar Pro meio Pra Hum Eu tenho que decorar o nome Desse cara aí também Porque ele é bom Ele tá sempre me ajudando No ataque Eu não quis bater Porque tava de esquerda O cara já tava me alcançando também Inclusive eu também preciso Fazer uma assistência Então Ó, boa bola Hayashi Bateu Defendeu o goleiro E está pintando O hat trick Está pintando O hat trick De Hayashi O primeiro da carreira Quem sabe Seja hoje Contra aqui O Birmingham Ó Ah, não acredito Que eu não roubei essa bola Puta merda Ainda tá perigoso Ainda tá perigoso Não pode tomar um gol agora Porque aí Incendeia o jogo Completamente Porra Para de chutar Pra lateral Toda hora Por favor Caralho Terceiro lateral Seguido aqui Vai acabar tomando gol Assim Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tira 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 Goleraço Linda 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 Defesa Eu tenho que descobrir O nome desse goleiro Na moral Eu vou até olhar aqui Calma aí Button O nome do goleiro é Button Ok Button Agora quando ele defender Eu já posso falar Button Entendeu Porra Jogadinha ensaiada Aí vai Tira daí Tira daí Não tira pra lateral não Por favor Toca no goleiro Porra Os caras não conhecem recuo Caramba Deixa eu chutar não Não deixa eu chutar não Olha eu aqui na marcation Na marcation Pra roubar essa bola Nossa Belo gol Belo gol Porra Não pode ficar tomando esses gols Ficar diminuindo nosso saldo de gol E ainda vamos sofrer pressão Agora no finalzinho Ih O cara tá doidão Olha lá Porra Fiquei que nem um tonto ali Correndo de um lado pro outro O cara foi muito feliz No chute dele Puta que pariu Bom Agora é só segurar Isso Trabalha a bola aí atrás Tranquilo Não pode perder a bola Isso Retranca Nossa senhora Não me dá um toque de graça assim não Véi Voltar agora voando Tira 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 Ó Vem impulsão Vem arremesso longo também Tira daí Tira daí Tira daí Goleirão Goleirão Beleza Tranquilo Tranquilo Vai terminar né seu juiz Já tá na hora Ele nem deu acréscimo Se deu eu não vi quanto foi Mas geralmente fica marcando ali Acabou Uh, 2x1 Dois gols de Hayashi Já voltando com tudo da lesão, garoto Só faltou dar uma assistênciazinha aqui Mas joguei bem, joguei bem Vamos ver quanto foi minha nota Tô curioso pra ver quanto ficou Deve ter sido, olha lá, alto 9,2, olha só, ganhei controle de bola Ganhei em pênalti, ó, preciso ter sido o melhor em campo Posição ofensiva Visão de jogo Voleio, será que eu ganho um stat em tudo? Tipo, por ter sido o melhor em campo? Não, acho que não Então tá aí, 80% nas finalizações Fiz dois gols, quatro certas, uma errada Deu uma assistência Tudo mais, beleza Unamos nessa partida Primeiro prêmio de melhor em campo Inclusive aqui da série, né, que a gente ganha Olha só, ainda estamos 69 Caralho, eu tô melhorando pra caralho E ainda tô 69 Não sei quem voltou, beleza Bom, acho que a próxima partida, né, vou ser titular com certeza Fiz meu gol Nossa, minha nota média tá 6,3 Ah, não, essa aqui é a nota média geral, né Não é a nota média Daquelas quatro partidas lá, pode crer Bom, tô no time titular Ixi, a gente vai jogar contra o Leeds, né O Leeds é É parada dura Bom, tô no time titular, né, que a gente vai jogar contra o Leeds é a nota média E aí, né, que a gente vai jogar contra o Leeds é a nota média E aí, que a gente vai jogar contra o Leeds é a nota média